Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo Genial. Antes de começar aqui a conversa com meus colegas, queria pedir pra você se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar. E se tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer aqui na descrição que os meninos respondem. Agora eu vou apresentar quem são esses meninos, são os meus colegas. O Felipe Villegas, que é analista, fundamentalista. E o Igor Gramignani, que é o nosso analista gráfico. Vamos falar dessa semana, agora mais pro finalzinho, quinta, sexta-feira, começaram as emoções eleitorais. O ex-governador, o pré-candidato do PSDB à presidência, Geraldo Alckmin, se aproximando do Centrão, o mercado tá de olho nisso. Exato. Houve uma expectativa, então, de que um candidato com visão reformista, poderia ser Geraldo Alckmin, ganhasse espaço com essa notícia de que o Centrão estaria apoiando ele. Então, quais as consequências disso? Ele vai ter maior tempo de TV, disparado frente a outros candidatos, maior coalizão partidária e também uma maior porção do dinheiro do fundo partidário. Então, isso acaba gerando condições pra que, ao iniciar as campanhas eleitorais, via televisão principalmente, ele fique mais conhecido e, quem saiba, ele possa ganhar espaço nas pesquisas eleitorais. Os estatais hoje reagindo a essa notícia, né? Bastante e positivamente. Igor, mostra pra gente o Ibovespa, por favor. Bom, vamos lá. Ô, Denis, eu fico feliz, né, de um último papo genial. Eu e o Felipe, a gente comentou que era viés autista pra Bolsa. E eu lembro que na última sexta-feira tava fazendo pivô de alta, a gente falou disso, que se passasse os 75,900, a probabilidade era de subir até os 78,890. E foi o que aconteceu hoje, atingiu essa resistência, tanto que, nesse momento, até tá um pouco pra cima, 79,136. Então, um primeiro alvo concluído. E agora o que o investidor vai se perguntar é, tem espaço pra subir mais? Olha, espaço tem, porque a próxima barreira tá só no 86,660. A próxima resistência tá bem afastada. Agora, não significa que tem que subir em linha reta, né? Então, pode fazer zigue-zagues aí no meio do caminho. Já temos aí 8,72 de alta no mês de julho. Vejo uma alta bem forte pra julho. No ano passa pro positivo 3,54 no ano. E na semana, 3,28. Então, belo pivô, alvo atingido. Agora, é uma questão dessa sexta-feira acabar fechando 5 horas da tarde acima dos 78,890. Alguém vai arredondar pra 78,900. Tá acontecendo isso. Então, ainda continuo vendo uma perspectiva positiva pra próxima semana. Tá mexendo com o dólar também? Essa história do centrão se aproximar de Geraldo Alckmin? Exatamente. Então, se diminui o risco político, o dólar, como reflete isso, acaba se desvalorizando frente ao real. É interessante, Denise, a gente ver como que a Bolsa brasileira está intimamente ligada com o processo eleitoral. Hoje, globalmente falando, as principais bolsas estão em queda. Donald Trump fez um novo anúncio em relação à imposição de tarifas pra produtos chineses. Mas aqui, a bolsa tá voando baixo. E como consequência disso, a bolsa sobe, o dólar cai. É interessante também a gente comentar das empresas do setor aéreo. A gente teve a Gol liderando as altas na semana, influenciadas pelo preço do dólar mais baixo frente ao real. O combustível das aeronaves tem cotação em dólar. Então, um dólar mais alto pressiona as margens de Gol. Um dólar mais baixo aumenta as margens. Ou seja, a expectativa de um resultado futuro melhor, ela acaba aumentando. Além disso, envolvendo essas empresas desse setor, a gente teve notícias de que elas estariam renovando as frotas, melhorando, portanto, a sua performance operacional pela padronização das suas aeronaves. Igor, tem a ação da Gol aí pra você mostrar pra gente? Tem sim. A Gol 4 explodiu hoje em 8,60 de alta. 8,60 é muita coisa, é um ativo extremamente volátil. A gente até fala volatilidade, né, Denise? Maior volatilidade no mercado financeiro, maior risco. Então, quem vai entrar num papel que tem maior risco, menos capital, ainda mais quando o stop loss tá afastado. Como é que eu vou mandar o investidor comprar Gol num ativo que sobe mais de 8 no dia? O loss teria que estar abaixo da mínima de hoje. Aí, se ficar 7, 8, 9 de risco, eu prefiro descartar a operação, né? Porque tudo que dá pra ganhar muito, dá pra perder muito também. Mas é pivô de alta, tá passando 13,75, o pivô tá traçado em azul. Como já tem uma barreira próxima no 14,37, pra quem tá comprado na Gol, usa um objetivo no 15,20. Esse 15,20 é topo de 22 de maio. Então, esse vai ser o target aí pro investidor. Mas eu vou acabar não soltando esse call, muitas vezes porque o stop loss é agressivo demais e isso pode provocar um prejuízo financeiro muito forte pro trader. Felipe, temporada de balanço já começou. E semana que vem vai tá quente, né? O que que tem aí pra semana que vem? Muitas empresas divulgando balanço, dentre as principais, as mais conhecidas do público. Eu quero destacar aqui Pão de Açúcar, no próximo dia 24. A Fibra e a Vale divulgando o balanço no dia 25. Bradesco e Ambev no dia 26. Lojas Renner e Uzi Minas no dia 27. A gente tem um analista aqui na casa que cobre o setor de varejo. E ele disse que ele está com boas expectativas quanto à divulgação dos resultados de Pão de Açúcar. Ele acredita que a companhia deve surpreender o mercado, principalmente em relação às operações do seu canal de multivarejo, que seria a rede Açai. O analista que o Felipe disse é o Guilherme Assis. O Guilherme vai abrir a nossa temporada de vídeos sobre a temporada de balanços. Então fique ligado também aqui no canal da Genial que a gente vai ter vídeos sobre as expectativas para os balanços e também as análises sobre os balanços depois que eles são publicados. Então fique de olho pra ver o desempenho da empresa que você está investindo. E o que tem aí de sugestão, Igor Gramignani, de sugestão de compra segundo os seus gráficos? Já aproveitando que o Felipe passou da divulgação de balanços ao Uzi Minas, ao Uzi M5, que está desenhando o pivô de alta hoje, está tentando passar o 8,85, nesse momento 8,90, brigando na resistência. Se quebrar essa resistência, para segunda-feira é compra visando o 9,70 como objetivo. 9,72 é o topo. E o stop loss pode ser posicionado abaixo da mínima de hoje na casa aí de um 8,55. 8,55 loss, 9,70 gain. Essa decisão vai ser feita na segunda-feira, vai depender do preço de abertura. Se ficar na dúvida, entra na sala ao vivo da Genial Investimentos, às 9,30, tem uma oportunidade de swing trade. A gente fala, olha, Uzi Minas, pivô de alta, dá 10 da manhã, deu a entrada, eu passo a entrada, solto no home broker, aí o cliente que está com o home broker aberto, ele pode, com um único clique, bater no call da corretora, e só escolhe a quantidade. Já vem o preço de entrada definido, já vem o gain, já vem o loss. Mais que isso, Denis, só se eu pegar na mão dele e bater o botão. Não, mais fácil que isso, impossível. E a sua sala ao vivo não é restrita para clientes, né? Não, aberta o público, qualquer um pode participar, isso que é legal. Ah, que negoção. Fica o convite, né? Ah, fica o convite para todo mundo, para aprender mais e bastante, acompanhar, minuto a minuto, essas transações que são feitas a partir dos gráficos, que o Igor sabe tudo sobre isso. Qualicorp, você também tem sugestão de compra, né? Exatamente. A Qual3 também está desenhando o pivô de alta, essa já até passou com folga, a resistência que é 20,20, daria até para apertar o botão de compra agora. E aí, vamos utilizar alvo na expansão de Fibonacci, que vai para 22,15. 22 cravado, já está ótimo como gain. Pode encontrar uma dificuldade no 21, hein? 21 é resistência. Vai ter que atravessar, não vou conseguir usar 21, já está no 20,75, muito perto já da resistência imediata, mas pelo pivô, é entrada imediata na Qualicorp. Pode posicionar loss também abaixo da mínima de hoje, 19,99 esse loss. E a CPFL Energia? Também vai dar compra, Denise, retângulo. Está saindo de uma resistência no 22,33. Resistência do retângulo rompida, por enquanto está no 22,57. Fechando dessa forma, para segunda-feira vale essa entrada, visando 23,40. Quem quer 23,40? É a projeção de alta da figura gráfica. Com o stop loss, pouquinho abaixo da média de 21, 21,99 o loss, dando uma folga dessa resistência superada hoje. Ok, obrigada, viu Igor? Obrigada a você, obrigada a Felipe Villegas, a você, muito obrigada também pela audiência, está vendo, está tendo os dias do mês de julho, estão sendo quentes para a Bolsa, cheio de notícia, tem a temporada de balanço chegando, que vai entrar pelo mês de agosto adentro, então fique aqui no canal da Genial, acompanhe toda sexta-feira o Papo Genial com o Igor e com o Felipe, para saber tudo o que está acontecendo na Bolsa, e você aproveitar e ganhar dinheiro também. Muito obrigada e até a próxima.